Hello, students! Aqui é o Teacher Pedro novamente, e hoje a gente vai começar um assunto novo, pessoal. Vamos ver um cabulário aí de uma coisa boa. A gente vai falar de praia hoje, pessoal. Então vamos lá, acompanhem comigo aí. Unidade 2, Let's Fun. Então esse primeiro capítulo aí, o Chapter 1, a gente vai falar at the beach, que significa na praia. Então a gente vai ver aqui todos os itens que a gente leva pra praia, o que tem na praia, comida, o que você veste, o que você usa na praia, ok? Acompanhem aí comigo, pessoal, e repitam, please. Let's go! Water. Cheese sandwich. Beach towel. Beach umbrella. Apple. Banana. Beach chair. Cooler. Sunglasses. Flip-flops. Shovel. Sand castle. Sun tan lotion. Cap. Beach ball. Beach ball. Shorts. Bucket. Coconut water. Lemonade. Beach blanket. Swim suit. E por último ali, sun hat. Ok, pessoal. Vamos dar uma olhada primeiro aí nesse vocabulário aí da primeira página, tá? Então primeiro ali temos water, que é a água que ele está tomando, water, tá? A menina está comendo um cheese sandwich, que é um sanduíche de queijo, tá? E eles estão sentados em cima de uma toalha de praia, que é uma beach towel, tá? O menininho ali que está sentado, né? Ele está comendo uma apple, uma maçã, né? E também tem do lado dele uma banana, né? Uma banana, tá? Ali embaixo, pessoal, o pessoal está sentado em uma beach chair, que é uma cadeira de praia, tá? Do lado do rapaz ali tem uma caixa térmica, que seria um cooler, tá? Temos ali embaixo o chinelo de dedo, que é o flip-flops, tá? E a menininha está usando sunglasses, que são óculos de sol, óculos escuros, tá? Eles estão brincando ali, pessoal, com a shovel e o sandcastle, tá? Então eles estão usando a pá, que é a shovel, pra construir um sandcastle, pra construir um castelo de areia, tá? O menininho do lado dela que está brincando com ela está usando um cap, que é um boné, tá? E também está vestindo shorts, né? Shorts, igual a gente fala aqui, uma bermuda, né? Ali do lado dele também tem uma beach ball, né? Que é uma bola de praia. E um bucket, que é um balde, tá? Ali em cima a mãe está passando uma suntan lotion, né? Passando um protetor solar no filho dela, né? E ali embaixo, do lado, nós temos, né? Coconut water, que é muito bom, né? Uma água de coco. E o outro rapaz está tomando uma lemonade, que é uma limonada. Tá? Ali em cima, pessoal, a menininha está sentada sobre um lençol de praia, né? Que seria o beach blanket. E em cima ali, a moça está com maiô, que é o swimsuit. E na cabeça ela está com sun hat, que seria um chapéu de sol. Ok? Próximo conteúdo aí, pessoal. Mais alguns itens da praia aí. Repitam comigo. Surfer Surfboard Wave Whale Shark Seashell Crab Turtle Starfish E o último aí, temos o Dolphin Excellent! Então aqui, pessoal, temos o Surfer e o Surfboard, né? Que é o surfista, o Surfer e o Surfboard e a prancha de surf, né? E ele está surfando em uma wave, em uma onda, né? Uma wave, tá? Lá no fundo do mar, a gente tem uma whale, que é uma baleia, whale, tá? Um pouquinho mais para baixo, tem um animal perigoso aí, que é o Shark, pessoal, um tubarão, tá? Agora ali na areia, a gente tem o Seashell, que seria a concha do mar, né? O Crab, que é o caranguejo. Turtle, que é a tartaruga. E ali embaixo, temos a estrela do mar, né? Starfish, tá? E por último, ali dentro do mar, nós temos o Dolphin, tá? Que é o golfinho, tá? Que está ali para fora da água. Beleza? Então, treinem aí, pessoal. Me contem o que vocês levam para a praia, né? Quais desses itens aí vocês usam no dia a dia de vocês, beleza? E por hoje é só, pessoal. Thank you. Bye, bye.